Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui, dessa vez hoje trazendo mais um vídeo aqui de GTA San Andreas. Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, clica no sininho e vai receber todos os vídeos novos. Deixe seu like também e clica no sininho e vai receber todos os vídeos novos. Não, peraí, eu sempre falo um monte de coisa, sempre um monte de vezes isso aí, né? Ahá, tirei no pneu do táxi que ele falou, ele ficou maluco, olha lá. Eita peraí, o polícia não faz nada, né? Olha lá, topelou o pessoal ali, olha lá, ficou loucão o táxi. Mano, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu simplesmente, vamos fazer aqui a missão aqui do cassino, vamos lá. Vamos ver, essa aqui é essa missão que a gente até tecnicamente começou a fazer no último episódio, só que tipo, a gente morreu, eu morri, né? Porque é uma missão com um tiroteiro loucão. Eu vou pular essa cutscene porque a gente já viu no último episódio, tá? Quem não viu o último episódio, tá ligado, que a gente já viu. Então, beleza? Vamos lá, então. Essa aqui é aquela missão que a gente vai lá na mansão do Mad Dog. A gente pula de avião, é um mó louco, mano, o bagulho. Aí, ó. Você nunca pula antes? Não, você? Não. Quando nós pularmos, nós vamos sentir invencíveis. Eu sou invencível! Ei, espere! Agora eu também vou pular aí. Já ativa! Eu não vou conseguir parar ali. Provavelmente não vou. Eu não lembro qual que é o botão que... Ah, tá. É o... Beleza. Por isso eu vou assim. Tá ali os caras ali de paraquedas. Eu também tô de paraquedas. O nosso objetivo é parar ali na mansão do Mad Dog. E olha só, galera. A gente tá... Pra quem não sabe, a gente tá em Los Santos, tá? Que é a primeira cidade do jogo. Então, a gente voltou. E vamos começar a invadir na mansão ali, né? Que a gente precisa matar uns caras ali dos vagos. Menter tiroteiros. Vocês estão ligados que GTA sim, meu irmão. Você disse que metem tiroteiros. Mano, os caras são muito melhores que eu. Como que eles são mais rápidos que eu? Ah, mano. Qual é? Eu tempo que paro longe. Olha lá os caras ali. Você tá vendo ali, ó? Aqueles doidão ali. Eu tenho que meter tiro neles. Agora eu vou ter que descobrir como que... Eu vou subir ali, né? Ó, eu me preparei para essa missão, tá, galera? Olha só. Foi mal. Olha só. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um minigun. E isso aqui também, ó. Uma estrela. Toma. Não! Tô tentando ajudar, mas eu tô me atrapalhando. Olha lá. Deixa eu pular aqui. Duas estrelas. Os policiais vão vir loucos atrás de mim. Aqui também tem que ir. Ah, não. É o... É meus aliados ali. Alcancei o nível assassino na M4. Meu Deus. Essa missão aqui eu vou te falar, hein? Põe. 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 Nossa, mas tá chegando mais. O esquema é meter tiro na M4. Ele mata ele. Eu. Meia hora. Tá. Eu vou ter que apelar, né, galera? Tive que apelar. Cadê eles? Ué. Ué. Tá, eu sei... Eu sei que é pra levar dentro da mansão. Porque agora eu não gasto a toda a munição da minigrana. Deixa eu pegar essas armas aqui. Munição é sempre importante. Ó, vem, caras. Vem, camaradas. Vamos aqui pra dentro da mansão, ó. Aqui, ó. Ó, aqui agora vai ser difícil. Nós estamos muito desanimados, mas se nós todos mantemos nossas cabeças, nós deveríamos pôr a assa. Pum. Bastardos. Vamos acelerar. Nossa, galera. Aqui agora eu tô sem polete. Eles estão com umas armas. Vou fazer o seguinte, galera. Aqui, agora vai ter muito inimigo. Então eu vou usar a minigun. CJ, clare o corredor. Vamos clicar em cada sala. Não quero nem saber. Vou apelar mesmo. Matar a mulher ali também. Matar esse cara. Não, eu matei meu aliado. É muito burro, mano. Eu tô matando todo mundo. Eu tô matando meus aliados. É muito burro mesmo, cara. Não tem uma vida pra eu pegar aqui, não? Meio que eu tô precisando, sabe? É. Rapaz, você viu o jeito que eu preparei, né? Foi mal. Sentou na frente, cara. Tego uma vida aqui. Não é possível. Não é possível. Colete! Isso que eu tava querendo. É isso que eu gosto. Esse tá lindo. Toma. Nossa, galera. Se eu não tivesse a minigun aqui, isso ia ser muito mais difícil. Meu Deus. Beleza. Isso aqui é que eu vou na frente. Haha. Galera, a minigun é muito forte, né? Matei ali. Já era mulher também? Sim. Eu tô matando todo mundo, galera. Sim, desculpe. Tô matando todo mundo. Ai. Toma. Toma. Problema com a munição da minigun. Vida. Eu vou pegar essa vida aqui. Sai. Não quero ninguém. Vivo nessa casa. Quero ninguém. Casa não, mansão, né? Não quero ninguém vivo. Eu vou tentar usar arma diferente agora, galera. Porque a minigun, né? Pra farmar vai ser complicado depois. O que é isso aqui? Peguei. Peguei alguma coisa. Ah, foi esse óculos de visão aqui? O que ele tá me tirando? Olha que filha da mãe. Ah, o hippie, opa, está fugindo. Corra atrás dele, tá? Tá, beleza, beleza, beleza. Tem que correr. Corra, vai ser. Corre, 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 corre. Cadê ele? Ali. Eu vou usar a minigun pra matar ele. Quero nem saber. Corre, 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 corre. Corre, CJ. Corre, CJ. Você não sabe quem você tá f***ing, né? Cadê ele? Toma, toma, toma. Tô focando atrás dele, hein? Quero nem saber. Eu vou c*** com você. Nossa, dei muito tiro nele até. Saiu da mansão. Que legal, hein? Vamos atrás dele. Vamos atrás do hippie. Não, na verdade, não é hippie, não. Sei lá. Eu vi o nome dele, esqueci. E agora? Ele vai fugir agora de carro, né? Olha que malandro, mano. Nossa. Olha o carro que ele deixou pra mim. Tá. Tá. Penseca o big popa. Não é hippie, é big popa. Tá, vamos lá. Tem que meter tiro nele. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá ali, ó. Tomara que eu não capote o carro. Devagar, devagar. Nossa, mas o que que eu fiz? Eu não sei o que que eu fiz. Eu simplesmente bati no carro e eu tinha de ir pro lado errado. Nossa. Nossa, mas que carro horrível. Ele nem vira direito. Nossa. 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 Corre, 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 corre. Vai, vai, vai. Boa. Consegui. Ah, mano. Não. Eu me preparo todo pra missão. Aí, eu explodo o carro. Aí, ele explode junto com o meu. Ah, que sacanagem. Não, eu confesso que isso aí é uma sacanagem muito chata. Ah, não, cara. Eu vou ter que refazer toda a missão. Eu não vou mostrar tudo não, tá, galera? Eu vou mostrar só a perseguição, beleza? Porque senão vai demorar demais. E, pelo amor de Deus, que missão. Missãozinha. Ai, ai, ai. Que... Meu Deus do céu. Não, essa foi sacanagem. Vamos lá, galera. Não vou mostrar tudo não. Que já vocês já viram do tiroteio. E eu vou cortar na parte da perseguição insana louco. Beleza, galera. Voltei aqui na mesma parte da perseguição. Agora, não é possível, cara. Se eu morrer aqui, vai ser muita sacanagem. Vai lá. Pega esse carro aí trouxo. Pula aqui de cima, né? Tem que ver. Corre, 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 CJ. Corre, CJ. Corre. Pega esse carrinho trouxo aqui. Vamos lá, vamos lá. Tomara que eu não exploda junto com ele agora. Eu vi o carro. O carro estava começando a sair fogo. Eu ia sair. Só que ele explodiu do nada, ué. Aí foi sacanagem demais isso aí que aconteceu. Nossa, ele foi para outro caminho agora. Olha que sacana. Nossa, eu perdi o cara ali de bicicleta. Nossa, galera. Pensa num carro ruim. Pensa num carro ruim. Olha, ele está aqui para baixo, ó. Ai, meu Deus do céu. Mas com esse carrinho aqui, eu não vou ir em lugar nenhum. Olha, vai, vai, vai. Olha o jeito que ele está indo. Meu Deus. Meu Deus. Consegui? Foi, 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 foi. Você recuperou a mansão do Mad Dog. Top. E dessa vez eu não gastei tanta munição da Merigam, não, tá, galera? Fui na moralzinha. Fui de boa agora. Tá aí, galera. Conseguimos recuperar a mansão do Mad Dog. Uhul. Mais uma missão completa. E agora a gente está em Los Santos novamente, né, galera? Olha só, que legal. Nós estamos em Los Santos. Mais uma vez. Top de linha, né? E agora? Deve receber alguma ligação. É, como eu falei. Ligação. E aí, Ken, como você está? Quem é isso? É Carl. Carl Johnson. Ei, Carl. Great. Guys, é Carl. Great. Fucking great. Fucking amazing. Eu tenho a necessidade de um avião e um avião. E eu pensei de você e Paul. Fucking amazing. Paul é ótimo com figuras, e eu vou fazer um fucking amazing producer. Isso é... Isso é fucking great. Isso é amazing. Yeah, yeah. O que você quer dizer, mano. Mas, olha, eu vejo em breve. Fucking amazing. Beleza, galera. Ligou aí o Paul. Acho que era o Paul que tinha ligado, né? E agora liberou uma missão do CJ na mansão do Mad Dog, né? Tem até um negócio pra salvar agora. Top de linha, né, mano? Vamos pra lá, então. Deixa eu pegar esse carro aqui, ó. Qualquer carro, na verdade. Vou pegar aquela bicicletinha ali, ó. Dá a bicicletinha aí, cara. Bora, 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 bora. Vai, pedala. Vai, CJ, vai. Vai, força. Força. Nossa. Bom, vamos ver agora qual que será essa missão aqui. Aonde que a gente faz ela. Eita, nossa. Tem um helicóptero ali em cima agora. Tá, deixa a bicicletinha aqui. Vamos andando mesmo a pé. É dentro da mansão, será? Ou não? Deixa eu ver. Dá aquela vasculhada, né? Tem um carrinho da hora aqui. Tem um lugar pra entrar ali. Vamos subir aqui, ó. Vai. Acho que é dentro da mansão, né? A mansão agora é nossa, galera. Olha só. Que divertido. Pode entrar aqui a qualquer momento. Aqui é a missão. Não! Quero salvar o jogo primeiro. Onde que é o save? Ué. O save é dentro da mansão, provavelmente. Será que é dentro da mansão? Eu queria salvar o primeiro jogo, né? Pra fazer. Aqui, ó. Aqui o save, ó. Escondidinho esse save, hein? Fala a verdade. Escondidinho. Agora sim, a gente pode fazer a missão à vontade. Beleza. Bora. Passa do vertical. Hum, interessante, hein? Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Will you please leave yourself alone? Come on. Here. Come on. Oh, fuck. Oh, you mank mongrel. Oh, sorry. You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig in Hanford? That groupie loved it. That wasn't a groupie. That was a roadie. But she had great tits. Man tits. They were man tits. God damn. Hey, what happened? Hey, what a sound's at? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be all responsible for dodgy gear, all right? Come on. Keep it together, man. We can't fuck with his flow. Finally. I thought I'd never get through to you. What the f... Torino. Is that you? What's happening here? Torino. Listen, you gotta pull one last track. Hold up, mate. Hold up, one second. Communists at the gate, Carl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. No, I'm eating things. Fuck me. I gotta get out of here. You got this? Hey, dog. I gotta go here to marketing meeting. I'm gonna catch you later. Well, there you go, sunshine. Yeah, sweet as... Come on. You having that, my cunt? You having that? I'm gonna die in the eye of the storm. That's my destiny. Já tô vendo dando direito autoral nesse vídeo por conta dessa música, dessa cancinha. No, não convite para a casa de fogo, hein, filho? Eu conheço que você ia vir também. Yeah, bem, isso não é importante agora. Eu vou te levar de velocidade no caminho. Come on. Olha quem voltou, galera. O Torino está de volta. Ele está de volta. O Torino está de volta. Confira-me, faça o que eu digo. Você vai estar de volta para um trabalho com um bologna. Beleza, cara. Eu acho que é uma coisa... Essa missão aqui vai ser interessante. Sabe por quê? Porque depois que a gente concluir ela, pelo que eu vi no site... Vai para o navio, tá? Pelo que eu vi no site aí... Naquele rancho lá do Torino... Vai liberar algumas coisinhas depois da gente completar essa missão que vai ser bem interessante. Então, vamos ver se a gente consegue. Tá, a gente precisa ir aqui. É de dentro do navio. Antes que as portas fechem, nadando... Você diminuirá a chance de ser desculpada pelos corpos. Ah, que nadando, mano. Eu vou... Deixa eu ver. Se eu tiver pistola silenciada... Eu tenho pistola silenciada. Então, beleza. Eu acho que vai ser tranquilo. Ó. Vamos lá. Esse aqui é o naviozão que a gente tem que entrar. O tamanho do navio, rapaz. Eu vou devagar aqui, né? Ele fala para eu ir nadando para ter menos chance. Mas para que eu vou nadando, né? Para quê? Eu posso vir para cá, será? Aqui, ó. Vão nadando aqui, ó. Aí, ó. Deve ser aqui, né? Recontra a sala de contorno para desligar o MTA. Tá. É aquele ali. Roubo um dos jatos militares. Esse jato aí, doidão? Tente não aletar os guardas. Ah, tá bom. É aquelas missões stealth, né? Ó, mas já estou vendo dois guardinhas ali, ó. Só que eu ia atirar neles com a pessoa assinada. Mas eles, já que os dois estão juntos, eles iam se escutar, né? Ó, ia ter uns carinha ali. Vamos dar o mais stealth possível. Ó, deixa ali. Esse carrinho aí deve estar fazendo seu trabalho. Como é que ele não me vê? Beleza. O que é isso aqui? Uma coisa aqui. Ai, meu Deus. Peguei. Acho que é aquela bomba de fumaça lá, doidona, né? É ela mesmo. Ó, deixa o carrinho atrapalhando ali. Eu vou entrar aqui. Tem que ir para cima. Tem um guarda ali em cima. Tem, tem... Só tem esse guarda aqui? Tá, eu acho que ninguém me ouviu. Nossa, olha as armas que eles estão equipados. Meu Deus. O mecânico. Ele está correndo para adicionar um alarme. No. Ferrou. E eu estou sem colete. Nossa, e agora? Tá. Eu joguei aquela bomba de fumaça aqui. Ela não fez nada. Corre, corre. Que agora eu estou com pouca vida, hein? Como que eu vejo descoberto, mano? Robin, um dos jatos militares. Ó, eu estou vendo... Eu estou vendo o guardinho vindo para cá. Ali, ele ali, ó. Beleza. Esse carrinho aqui eu vou... Eu vou pegar ele que eu acho que vai ser interessante. Ó, está vindo o guarda para cá, pelo que eu estou vendo, hein? Ah, não. Eles furaram a roda. Furaram as duas. Nossa. Nossa, o tanto de dano que eles dão, mano. Ah, mano. Que roubado. Não. Eles dão um dano absurdo. Que isso? Ah. Que vontade de dar um murro, mano. Que vontade de dar um murro. Meu Deus do céu. Ai, que legal, hein? Fazer tudo de novo. Que beleza. Ó, galera. Dão aqui de volta, mas eu estou com uma vida que... Meu Deus. Matei. Boa. Ó, tem que pegar um desses jatos aqui, galera. Peguei, 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 peguei. Peguei. Beleza. Use o número do dor para controlar a posição das turbinas. Ai, meu Deus do céu. Ai, que os caras tiram em mim. Para controlar a posição das turbinas, use dois para levantar. Tá, beleza. Beleza, beleza. Pegamos o jato, galera. Pegamos o jato. Beleza, beleza, beleza. Agora só preciso controlar esse avião aqui. Ai, meu Deus. Calma, vira, vira, vira. Porque eu vou bater nessa ponte. Nossa, galera, calma. Esse jato é totalmente diferente de controlado que os outros aviões. Você vê? Você vê? O que eu te disse, foi um snap. Ferro. Prepare-se para ser vaporizado. Você ouviu isso? Prepare-se para ser vaporizado. Não, não é um monte de foda-se. Ignore-se-los. Eles te assustam em um incidente internacional. Você não é um tanque britânico. Você deve estar bem. Por real? Sim, bem, provavelmente. Agora, eu vou fazer o caminho para a futebol. Eu vou salvar os caras. Nossa, aperte e segura espaço para mirar em um inimigo. Quando mira, aperta por aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que mirar. Pode escutar os navios espiões. Nossa, cara. Tá, aperte mão esquerda para lançar. Ai, eu consigo atirar. Que legal. Olha que divertido, mano. Olha, olha. Legal. Eita, como que eu vou subir? Como que eu vou subir aqui? Vira para cá. Vira para cá. Olha o nível, né, mano? Você está precisando fazer uma volta aqui. Porque esse avião aqui é muito diferente. Essas cordas não tem física não, né? Ah, tá. Não, já ia ficar muito pistola. Eu já estou vendo que eu vou falhar nessa missão mais uma vez. A luz do número 2 para posicionar as populações em um modo futuração. Como assim... Qual o 8 aqui? Esse aqui, né? Nossa, eu... Droga, eu fiz errado. Eu tenho que mirar ali, galera. Não sei se vocês estão vendo, mas eu tenho que mirar ali, ó. Eu quero mirar no barco ali, ó. Isso, boa, boa. Eu estou atirando nele de um jeito... E, meu Deus do céu, que horroroso. Ó, destruí, ó. Destruí um. Falta mais dois. Tem que chegar mais perto. Aí, ó. Quando fica vermelho aqui dá para atirar no avião, ó. Ai, meu Deus. Ah! Está saindo pegando fogo o avião. Mas, calma. Foi só um arranhão. Foi só um arranhão. Está tranquilo. Beleza, beleza. Conta só aquele ali, ó. Como de ficar vermelho. Aí, ó. Foi? Foi! F*** você, Torino! Eu nunca quero ir por isso de novo! Eu acho que sou um Earl! Oh, que grande vinho! Quer um cheiro com aquele vinho? Ei, você foi espetacular. Você sabe o que? Eu estou começando a pensar que o meu pequeno Carl é um agente double-agente. Calma, Torino! O que você quer com essa coisa? Que coisa? Eu não sei o que você está falando. Você está roubando. Eu não sei o que você está falando. Até mais. Torino! Torino! F***! F***! Nooo! Leve o jato para o aeroporto abandonado e aterrisse em qualquer ponto da pista de pouso. Sabe o botão, né? Ai, mano. Que jato. Esse jato aqui é totalmente diferente de ser controlado que os aviões normais, galera. Então... Né? É muito mais difícil. Nem se eu estou controlando certo. Eu não sei se é porque... Nem sei como acelera, para falar a verdade. Como que eu vou pousar esse avião aqui, mano? Se explode, eu acho que eu falo de uma missão, né? É aqui que eu estou no porto, né? É ali. Vou tentar... É, vou assim, ó. Aí, ó. Vai devagarzinho. Leve o avião para dentro do... Ah! Você está de zoeira comigo. Tem que levar ele dentro para um daqueles... Rangar ali, ó. É ali, ó. Tem que levar ali dentro. Olha o nível. Vamos devagarzinho aqui para não explodir o avião. Se eu pudesse virar a câmera... Precisa muito mais fácil. Meu Deus do céu. Yeah! Agora o Hydra sempre estará disponível neste Rangar. Ihuuu! Sai desse avião, Strume. Meu Deus do céu. Que missão chata. Olha só, galera. Agora nós temos o Hydra. Temos esse avião. E temos aquele helicóptero ali também, ó. Bem legal, né, mano? Uh! Agora, galera, é o seguinte. Lembra que eu falei daquele rancho do Torino aqui no desertinho, ó? Esse save aqui, ó. Então, eu acho que só não me engano. Depois de você completar essa missão... Você desbloqueia uma coisa lá. Então a gente vai verificar agora. E eu espero que eu não esteja enganado. Eu espero que esteja ali os negocinhos que eu quero. Então, bora pra lá agora. Inclusive, qual é a próxima missão? Onde é lá em Los Santos de novo? Eu tenho que voar pra lá de novo. Vocês estão de sacanagem comigo? Nossa, é aqui, galera. Então vamos fazer o seguinte. Vamos cortar até lá no Rangar do Torino. No Rangar do Rancho. Aí pra gente ver se aparecer os negócios. Então, já já eu volto. Ó, galera. Eu espero que eu não esteja enganado. Mas se ter tudo certo, vai estar aqui. Exatamente! Olha só, galera. Olha o nível dessas armas aqui. Tem esse Lancha Chamas. Que eu acho que substituem a Merigam, né? Burro, burro, burro. Substituem a Merigam. Olha só. Você pode botar pouco do negócio. E tem também essa bazucona aqui, ó. Se liga o nível. Pera aí. Pera aí o... Ali, ó. Ele mira. Isso aqui é aquela bazuca ali. Isso aqui é a mira. Olha só que legal. Deixa eu salvar o jogo aqui. Porque senão eu vou morrer. Olha só. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Eu quase morri, ó. Quase faleci. Né? E também nós temos a famosa... Eu morri queimado. Eu tava querendo só brincar com essas belezinhas, mano. Só isso que eu tava querendo. Ah! Mas esquece. Mas o que nós importa aqui pra gente, galera, é a famosíssima Minigun. Essa aqui é a melhor arma entre essas pra mim. E... Esse aqui é o melhor jeito de você farmar munição pra ela. Você vem aqui, salva o jogo sempre. Volta. Aí você sempre vai vir aqui e pega mais munição da Minigun. Esse é o jeito mais rápido de você farmar. O outro lá que eu mostrei pra vocês também é bem rápido. Só que, tipo, ele demora mais um pouquinho, né? Esse aqui é top de linha, cara. Você fica salvando. Sempre tá tão pertinho. A arma tá tão perta. Mas é uma pena que você solta um pouquinho depois e completa aquela missão, né? Bem legal, né? Esse é o melhor jeito pra você farmar munições da Minigun. Olha só. Quantos aqui, ó. Eu já tô com muita munição, mano. Olha o nível, cara. Esse que eu gosto. É a Minigun. Essa aqui é a arma mais apelona do jogo, né? Que é uma belezura de arma. Aqui, ó. Pegou mais. Volta. Salva. Nossa, cara. Esse aqui é uma beleza, cara. Toda vez que você tiver falta na Minigun, depois de você ter faltado essa missão, é muito fácil farmar ela, cara. É simplesmente muito fácil. Uma pedra é que você não pode pegar as quatro armas que estão aqui, né? Você só pode escolher uma. Então, acho que a melhor opção é a Minigun mesmo, tá ligado? Porque é um tiro, mata o inimigo, né? Nossa, mas eu só tô pensando como que eu vou voltar lá pra Los Santos, cara. Meu Deus do céu. Vai ser uma tarefa que vai ser bem difícil. Ó, deixa eu ver quantos que eu tô. Nossa, galera. Quatro mil munições da Minigun. Vou farmar mais um pouquinho aqui, galera. Então, já já eu volto. Nossa, ó. Ficou vermelho o jogo agora. Meu Deus do céu. Vermelhão. Então, já já eu volto. E eu volto lá em Los Santos. Belezuras. Fala, galera. Já tô chegando aqui em Los Santos. E eu estou com esse avião aqui da água, né? E agora é onde que é? É ali, ali, ali. Olha, ó. Pum. Meu Deus. Eu não vou nem comentar. Vião explodiu na água. A verdade é essa. Vamos salvar aqui, galera. Farming munição da Minigun. Não tem nível. Olha só. Oito mil. Meu Deus do céu, cara. E se precisar mais, é só ir lá de novo, né? Voltando pra casa. Eu não sei o que. Eu não sei o que. Como é agora. Você me ouve? Ei, cara. O que é? Olá, cara. Eu estou cuidando do negócio que eu vejo. Torino, você. Eu quase perdia a minha vida lá fora para você. Eu tenho apenas uma pequena coisa para você fazer. E então eu estou fora da sua vida para sempre. Você sabe o que? Eu estou cansado de seus pequenos trabalhos. Ah, você não está. Isso é maluco. Você está embaraçando a sua vida. Você está desculpando, não é ridículo. Ok? Ei, eu tenho um surpresa para você aqui. Você está listo para isso? Ah? Respira. Olá? Olá? Carl, é isso me. Oh, sweet. Eu não sei o que aconteceu. Eles me desculpam. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu estou em um lugar fora da precincto. E-commerce. Ok, você está bem. Eu vou estar aí. Ok. Então, o que foi aquele trabalho que você estava falando, Torino? Olha só, galera. Pegue o Switch na Galácia. Nossa, eu falei tudo cagado. O Switch foi solto. Vamos pegar ele agora. Aê, mano. Finalmente. A gente vai poder rever o Switch. Depois de ele ficar preso por tanto tempo. Finalmente. Agora a gente está voltando. Aí sim. Bora, bora, bora. O que é que vai ser o rolê? É na delegacia que eu tenho que pegar ele. Nossa senhora. Olha aquela casa ali. Seguindo o negócio quebrar, cai tudinho, mano. Caraca. Bora, 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 bora. Nossa senhora. Eu virei que eu tentei pegar um ataque, entendeu? Eu vou pegar ele agora. Aí, ó. Capotei. Mas ele vai desvirar. Aí você pega aqui de novo. Ih. Beleza. Bora lá, bora lá. Quero só ver. Parece que tem um item ali. Tem um item aqui. Ah, é o Molotov. Eu acho que ele está no lugar da granada, se não me engano. É o Molotov. Eu vou pegar ele aqui, ó. O Zoro pegou no lugar da granada. Vocês sabem que tinha um Molotov ali? Dá para ter um Molotov no início do jogo, se você quiser. Olha só, galera. Aqui temos aquele negócio de pichação. Nossa, olha só. Isso aqui é a primeira cidade do jogo. É o primeiro lugar que a gente faz as missões. Nossa, olha só. Revendo. Que legal. Nossa. Olha só. Tem também aqui, ó. Aquela rosquinha gigante. Que a gente já fez algumas missões aqui também. Nossa, muito louco, né? Revê essa cidade. O seu veículo está aqui. Será que a gente vai ter que meter de roteiro? Cara, eu não vou riscar, não. Eu vou pegar um colete, galera. Estamos perto da loja de armas mesmo. Porque, novamente, essas últimas missões aqui estão sendo muito de roteiro. E é bom que sempre tem um colete. Para o tipo não morrer tão rápido, né? Olha o cidido. Estão dando tudo bugado ali. Colete. Vamos comprar um coletão. Beleza. Vem aqui. Bora. Vamos dar aquela virada top, né? Esse carro aqui vai explodir a qualquer momento. Vocês estão ligados, né? Eita, peraí, o que o policial me veio atropelando, cara. Mas não fui eu, não. Fui o carro. Estamos chegando, estamos chegando. Sai desse carro aqui que ele vai explodir. Meu Deus. Corre, 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 corre. Chegamos, galera. Chegamos na degalacia. Mano, não sei falar o nome desse negócio direito, mano. Vocês acreditam? Quando tiver qualquer nível de procurar, a polícia local tentará te prender. Tá? Isso eu já sei. Nossa, mano. O que eu fiz? A mentira que eu sou. Tá? Essa... Nossa, que merda, hein? Olha, que sacanagem. Tá, eu sei que eu vou ser processado, cara. Pra polícia. Eu vou confiscar suas armas e pegar uma quantia do seu dinheiro com o suborno. Pronto. Nossa, o negócio tá ali do outro lado. Tô tentando ir direto no bagulho. Pra gente ir o veículo, tá? Vamos pegar esse veículo vermelhão aqui, ó. E bora parar aqui. Tchau, tchau, tchau. E aí, o que é, mano? Como você está, mano? Eu estou bem, mano. Ei, mano, nós estamos para o nosso novo lugar. Nós temos uma casa, tchau. Nós estamos colocando em trabalho. E a coisa está indo bem. Nós temos uma cadeia de casinos. Nós temos um pouco de coisa em Fierro. Nós estamos indo para a rap. Ei, mano, vamos te dar um novo roupa. Vamos. Um roupa? Ninguém, o que é isso? O que você quer dizer, mano? O que é o que é? O que é o que é o seu, e você sabe isso. Você nunca conseguiu, cara? Eu preciso ir ver coisas em Fierro. Man, isso é o problema. Você sempre é perpetrado. Você é o que é real. Ei, mano, isso é f***u f***u. Você não quer ser em Fierro? Não. Isso é exatamente o que eu quero ser. O que você fez para a Fierro? Man, o que fez a Fierro para mim? Sempre trago eu para mim. Desde que eu saímos de Fierro de Fierro de Fierro de Fierro. Isso é o que todos imaginam de sair da Fierro de Fierro. Man, você soa apenas como a Fierro de Fierro de Fierro de Fierro de Fierro. Deve estar cheio de bala lá, já querendo me ter tido, tá ligado? Já estou até vendo. Bora, bora, bora. Ah, que legal, hein? Obrigado, joguinho. Nossa, voltei como? Já quebrando o carro, hein? Não, estou nem aí se o carro é seu. É só o tchau para você. Não tem saber, não. Vamos lá, chegamos, chegamos. Vou com calma dessa vez, vou com calma. Você viu ali os balas ali, doidão? Tá, chegamos. Ei, 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 o que é isso, Brenda? Não, não, é, é muito bom, é, é, não funciona. E o que a f***? Essa é a Blender Mãe. Parece que o Bass aqui é, e a gente tem que ter um lugar. Vamos lá. Isso é lá, mano. Põe esses f***s fora da casa da Mãe. Você era borno nisso. Caramba! Mate todos os traficantes que estão no seu barrio para manter sua gangue saudável. Se o membro da gangue estiver drogado, você não poderá usá-lo. Tome o barro dos balas e mate todos os traficantes. No caso, os traficantes são esses caras aqui, né? Esse cara aqui, ó. Que isso, que isso, que isso? Os caras estão metendo tiro em mim, ué? Caraca, mano. Não dá para começar legal, não? Tá, comecei uma guerra de gangues. Ah, galera. Guerras de gangues são complicadas. Então, me desculpem, mas eu vou usar o Minigun. Ô, mano. Eu vou tentar usar esse Molotov, galera. O que vocês acham? Vamos tentar usar um? Vai. Pegando fogo, bicho! Tem vida ali, se precisar. Sobreviver à primeira onda. Cadê os traficantes? Quero matar os traficantes também, ué. Traficantes malditos. Toma. Nossa, surgiu do nada ali. Com o Minigun não tem nem graça. Olha isso. Matei em dois segundos os caras. Ah, tem o Switch e tem vida. Tem que dar cuidado também. Olha lá, mandou os traficantes ali, ó. Tomou. Ó, tá vendo ali, ó. Vocês estão ligados que vai acontecer da frente do Switch. Senão eu vou te matar. Não. O bar é seu. Obrigado. É nóis. Foi em dois segundos o bar que a gente pegou. Nossa, eu quase morri. Tem uma K aqui. Mas eu acho que a K é muito ruim. É muito... Acho que é aquela M4 que a gente... Você vai querer ressuscitar os caras? Não deixa de nenhum, não? Posso estar ficando isso aqui, ó. Matando isso também, ó. Explodiu um monte de coisa. Switch, tá bem? Tá bem. Beleza. Deixa eu pegar essa graninha aqui, né? Ó, tem mais um ali, ó. Toma. Nossa, olha o nível que aconteceu, cara. O lag me atrapalhando? Pronto. Missão concluída, galera. E agora nós temos uma missão do Switch aqui. Olha só, galera. Agora a gente pode voltar pra nossa casa antiga. Ô, helicóptero da polícia ali. Será que eu consigo destruir ela? Consegui, ó. Caiu! E olha só. Os caras das Groves... Estão aqui novamente. Toma. Nossa, eu ganhei muito respeito. Olha o nível. Sai daqui. Ai, meu Deus. É melhor eu parar de explodir, porque senão eu vou morrer. Eu preciso salvar o jogo. Nossa. Bom, galera. É isso, né? A gente conseguiu voltar aí com a Grove, mais ou menos, né, mano? Ainda tem... Vamos ver como que tá o mapa aqui, ó. Vamos ver como que tá. Os policiais vão sair daqui do nada, né? Meu Deus. Olha aí. Ó, vamos ver, ó. Nossa, a Grove tá toda tomada, mano. Só tem essa areazinha verde aqui. Eu lembro que tinha mais uma... Tipo, a praia aqui. Acho que tinha umas áreas verdes aqui, se eu não me engano. Mano, tinha bastante área da Grove, mas agora... Só tem isso aqui, ó. Caraca. Porrada no B-dub. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei que você gostou disso. Isso é um homem de riqueza. Os jogadores estão fazendo isso. Eu sei que você vai gostar disso. Isso leva o pain. Oh, sim? Oh, o que você está fazendo? Oh, shit. Tudo bem é KKK. Eu só quero ver o que é tão bom. O que é que você está com você? Man, isso já destruiu a wholee hood. Mas eu posso deixar ela destruir também. Mano, você não precisa dessa coisa, sweet. O que você sabe sobre isso? Isso é o que se torna até agora. Vamos, sweet, soque a smoke. Ei, mano, essa coisa rouca o seu coração. Você não pode ver isso? Essa p***a fala legal com você e isso é o que você faz? Oh, fuck. Você vai ter que lidar com o B-dup. O que? B-dup? Como? Vamos pegar essa p***a agora aqui. Deixa a p***a aqui. B***a. Mano, eu entendi a missão sem querer. Não era da minha intenção. Mas vamos fazer mais uma então. O vídeo vai ficar mais longo? Vai. Mas, né? Vamos ter que ver o B-dup. B-dup. Beleza, vamos lá. Vem, sweet. Vem com nós. Beleza. É aqui que é o lugar. Já é bem pertinho. Ham. Bissa, p***a. Ei, beat up. Open up. Beat up. コメ pronunciado. Ei, open the door, punk. Foo! Yo. Jump in here. Moved out a while back. Where dê go? Yo yo yo! You messing up a cat's colors dude! Speak up, Foo! Yo I got. I got something little something just what you need! when in that shit? No 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 no! Hey you trippin', you trippin' man? Come on. Put the gun down. Ok, então, né, de contar esse tal de beat up. Vá para o Parque Glen. Vamos lá, então. Vem, suíte, vem, suíte. Bora, 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 bora. Vamos lá, então, para o Parque Glen. Esse parque, inclusive, a gente tomou ele também, né, só que agora ele está dominado novamente pelos balas, maldito. Será que a gente vai ter que meter tiro lá? Possivelmente, estou com o colete muito baixo. Mas, bem, né. Nossa, foi mal. Ataque os balas e conquiste os territórios dele, tá? A gente vai ter que conquistar o território mais uma vez. Tá, vou parar por aqui. Vamos tentar achar uns caras dos balas para a gente meter bala. Cara, vou usar a minigun, tá, galera? Mas, me desculpe. Mas, eu vou usar a minigun. Porque ela é bruta demais, né, e se está no jogo é para usar. Então. Não tem problema, viu? Eu vi os caras dos balas aqui, ó. Olha lá, olha lá. Ah, os caras fizeram nem dada comigo. Bora, 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 bora. Agora vamos meter bala. Cadê os caras? Cadê os caras? Estão tudo ali em cima. Matei dois já. Matei mais três. Matei mais um monte. Tá. Tá, eles estão tudo ali em cima na ponte. Eu vou ter que subir ali. Toma. Nossa senhora. Cadê você? Cadê você? Toma, beleza. Primeira horda é sua. Mas eu preciso de vida, jogo. Eu preciso de vida. Preciso de vida. Ó, tem um carro aqui, galera. Vou pegar esse carro aqui para... Vou tentar achar uma vida. Ali, ó. Eu sei que o switch está para trás. Ele vai ficar muito sozinho e vai morrer, né? Tem que dar cuidado. É só pegar essa vida aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Cadê meu ligame? Ligame, ligame, ligame. Ó, o switch está ali, ó. Ali, ó. Os caras dos balas vindo aqui, ó. Toma. Tiro. 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 Toma mais. Ai, meu Deus. Estou metendo bala no switch. É muito burro, muito burro. Aqui, ó. Morre. O que é isso, cara? Eu... Minha mira é muito boa. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo que eu tenho uma mira muito sensacional, né? Tá, cadê? Cadê mais? Quero mais. Quero meter bala, mano. Ó, ó. Está ali, ó. Tem colete, inclusive. Que é importante. Eu vou pegar um daqueles colete ali. Pronto. Esse barro é... Mano, com a mirigam não tem nem graça, né? Não! Eu queria pegar o colete. Ah, eu queria pegar o colete. Meu Deus! Cadê minha mirigam, mirigam? Ah, meu Deus! Estou metendo bala aonde? Nossa, galera! Minha vida! Ah! O switch está morto! Ah! Que sacanagem! Bom, galera! Eu vou fazer o seguinte. No próximo vídeo a gente termina essa missão, beleza? Minha intenção não era nem fazer essa missão. Era para finalizar o vídeo. Só que eu entrei sem querer. Então, no próximo vídeo a gente faz ela. A gente conquista lá tudo. Depois a gente faz mais missões, beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E clica no sininho para receber todos os vídeos novos. Deixe seu like. E... Tchau! Tchau!